Vamos acionar agora o Divino Rufino, trazendo aí mais detalhes sobre a investigação da polícia envolvendo a Amanda, ela que, segundo a polícia, é a principal suspeita aí de ter provocado o envenenamento e morte de mãe e filho aqui em Goiânia, né? O Divino vai trazer as informações para a polícia, não resta mais dúvida de que a Amanda agiu sozinha, Divino. Isso mesmo, Lóris. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Falamos ao vivo aqui da Secretaria de Segurança Pública, onde foi realizada a coletiva de imprensa convocada pela polícia civil. Os resultados dos laudos cadavéricos, das perícias nos alimentos, ainda não ficaram prontos. Mas o delegado do caso, o doutor Carlos Alfama, disse que já há provas suficientes juntadas no inquérito que apontam para um envenenamento e para a autoria da Amanda Partata Mortosa, de 31 anos de idade. Ela, então, teria envenenado alguns alimentos que ela levou para a casa da família do ex-namorado dela no último domingo. Ela se convidou para um café da manhã. Ela comprou, então, bolo de pote em um quiosque, em um empório, um quiosque de uma doceria. Ela comprou bolo de pote, comprou também suco nesse empório, comprou algumas quitandas, biscoitos e foi para a casa da família do ex-namorado dela. Lá, então, ela fez esse café da manhã. Ela sentou à mesa com eles. Ela foi fria a esse ponto. E aí, então, eles comeram o bolo, beberam o suco e, horas depois, começaram a passar mal. Essa mulher ficou três horas na casa da família do ex-namorado, ela dizendo estar grávida. O namoro já tinha acabado no dia 10 de agosto. Assim que o namoro acabou, uma semana depois, ela comunicou para o ex-namorado, para o Leonardo Filho e para a família dele, que ela estava grávida dele. E aí, a família acolheu ela com todo carinho. Tinha contato constante com ela, pedia fotos da barriga dela. Tinha um contato próximo mesmo. Inclusive, realizaram o Chá Revelação há pouco tempo. Então, receberam a Amanda na casa deles. Eles tomaram o café da manhã, começaram a passar mal. Assim que eles apresentaram os primeiros sintomas, a Amanda foi embora. Foi embora para Itumbiara, onde ela mora. Estava passando uns dias aqui em Goiânia para fazer algumas consultas médicas e aproveitou para tomar esse café da manhã com a família. Mas, apesar dos exames ainda não terem ficado prontos, os laudos ainda não terem ficado prontos, A Delegacia de Investigação de Homicídios tem certeza absoluta da autoria e, inclusive, um duplo homicídio qualificado por envenenamento. Vamos conversar com o Delegado Carlos Alfama, responsável pelo caso, que vai trazer mais informações para a gente. Delegado, muito boa tarde. Quais são as provas juntadas, até o momento, que apontam para a autoria da Amanda desse crime e por envenenamento? Bom, boa tarde. Em relação às provas que apontam, demonstram a autoria do crime por parte da Amanda, nós temos dois conjuntos de provas. O primeiro, uma análise feita nos perfis falsos de redes sociais, que desde julho deste ano ameaçavam de morte o filho da vítima. A vítima é o Leonardo, o filho é o Leonardo Filho. Leonardo Filho é o ex-namorado da Amanda. Então, desde julho deste ano, ela usava perfis falsos nas redes sociais para ameaçar o ex-namorado, o Leonardo Filho, e os seus familiares, chegando a mandar uma mensagem de que ele iria chorar em cima do sangue dos familiares, em cima do sangue deles. Ligações falsas também, de diversos números, que a polícia identificou que eram originadas de um número da Amanda, de números da Amanda, utilizados pela Amanda. Então, somadas essas ameaças com o fato de que ela foi a única pessoa que teve contato com o alimento, que comprou o alimento e levou e serviu até as vítimas, que aquele alimento foi o único que as vítimas ingeriram no dia, a polícia chegou à conclusão de que ela é autora desse homicídio por envenenamento. Ela é de Tumbiara, estava passando uns dias aqui em Goiânia. Naquela manhã de domingo, ela foi até o empório, ela comprou o bolo, o suco, as quitandas, e aí ela voltou para o hotel. Foi essa a dinâmica? Exato. Ela estava hospedada em um hotel, por volta de 8 horas da manhã, ela se dirige até um mercado localizado no setor Marissa, aqui em Goiânia, compra os alimentos, pão de queijo, biscoito de queijo, suco de uva, bolos no pote, e aí ela pega esses alimentos e, em vez de se dirigir até a casa das vítimas, ela volta para o hotel, permanece um tempo lá, troca de roupa e depois vai até a casa das vítimas, serve a eles esses alimentos e fica ali por volta de 3 horas, até quando eles começam a sentir um mal-estar, começam a passar mal, poucas horas depois vieram a óbito. Pode ser que ela tenha colocado a substância, o veneno no hotel ou até mesmo na casa das vítimas? É possível, a polícia não tem certeza de em que lugar ela ministrou o veneno nos alimentos, mas temos essas duas possibilidades, ou no hotel, longe de qualquer câmera de vigilância, ou então diretamente na casa das vítimas. Num primeiro momento, circulou a informação, muita gente comentando nas redes sociais, que o veneno teria sido colocado no bolo. Agora já existe uma suspeita maior sobre o suco, seria mais fácil de diluir ali no suco o veneno utilizado. No trabalho de investigação da Polícia Civil, ouvimos alguns especialistas, toxicologistas, e o que eles nos informaram é que o veneno é mais facilmente diluído, dissolvido em um meio líquido. Então é mais provável que ela tenha utilizado o suco ou um copo de água para envenenar as vítimas do que o bolo. Além disso, também se constatou que em relação aos bolos no pote, grande parte deles ainda não havia sido consumido. Ou seja, a pequena quantidade consumida talvez não fosse suficiente para causar morte, mesmo se estivessem envenenados. Então tudo indica que o envenenamento não se deu nos bolos, mas sim no suco ou em algum outro líquido servido às vítimas. A doceria, desde o primeiro momento, ela se viu ali no olho do furacão, porque as pessoas na internet começaram a fazer ilações, informações falsas, comprometendo a credibilidade da doceria. Mas muito rapidamente a polícia já deixou claro de que tinha total certeza, tinha provas de que a doceria não tinha envolvimento aí nesse envenenamento, nessa contaminação do alimento, seja de forma intencional ou não, né, delegado? Exato. A maior injustiça desse caso, é claro, é com as vítimas e com a família das vítimas, mas houve também uma injustiça em relação à doceria, que foi colocada como suspeita, sendo que é uma situação em que já se comprovou, não há margem de dúvidas, não há nenhum envolvimento, nenhuma responsabilidade, nem culpa por parte da doceria nesse triste acontecimento. A Amanda afirmava estar grávida, né, falou para a família do ex-namorado, para o ex-namorado, fez um chá revelação, só que a polícia tem exames recentes que apontam que essa mulher não esteve grávida, não estava grávida agora e nem recentemente. As informações que nós chegamos, que nós recebemos, é que ela não está grávida agora e nem nas últimas semanas. Isso não quer dizer que ela nunca tem estado grávida. O que nós sabemos é que, pelo menos nas últimas duas, três semanas, ela não estava grávida, então não teve um aborto recente. E ela não está em situação de gravidez nesse momento. E lá em agosto, quando o relacionamento chegou ao fim, uma semana depois ela anunciou a gravidez, ela tem alguns exames daquela época, pode ser que esses exames tenham sido falsificados? É possível, há uma suspeita, foi levantada uma suspeita de falsificação nesses exames, inclusive pelo advogado que acompanha a família das vítimas, mas foi nos trazido como mera suspeita e é algo que vai ser verificado ao longo das investigações. O senhor ouviu a Amanda na segunda-feira, ouviu novamente ontem no momento da prisão, e o senhor disse logo após a prisão, em entrevista ainda ali na porta da DIH, que o caso envolvia um alto grau de psicopatia. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor observou no comportamento da Amanda durante os dois depoimentos que ela deu. Olha, a Amanda é uma pessoa que envenenou e matou, pelo que nós apuramos, duas pessoas sentadas à mesa de café da manhã com elas. É uma pessoa que forjava uma personalidade amável, dócil, para ser bem recebida, enquanto usava perfis falsos, para ameaçar de morte essa mesma família. Ela, mesmo depois de esclarecido o uso dos perfis falsos por ela, de modo técnico, com informações diretas da própria empresa, que controla o Instagram, ela nega. Então, ela tem uma personalidade dissimulada, ardilosa, e que nos leva a crer que, se permanecer em liberdade, volta a praticar crimes. Em algum momento ela chorou, ela demonstrou arrependimento, pesar com a situação. Se era uma família que ela dizia que ela tanto amava, duas pessoas da família mortas, ela mostrou algum tipo de comportamento nesse sentido? Olha, o primeiro interrogatório dela foi na segunda-feira, no dia da morte da dona Luzia, e horas depois da morte do Leozão, ela não derramou uma lágrima, e não demonstrou um pingo de tristeza em relação a essas mortes. Na verdade, a preocupação dela era em tentar me impedir de apreender o celular dela, em tentar forjar um mal-estar, fingir o vômito algumas vezes. Então, esse foi o comportamento da Amanda na delegacia. O senhor pediu acesso ao telefone dela, com a senha, e ela se negou. Pedi acesso para que, já que ela alegava que não usava esses perfis falsos que ameaçavam o Leozinho e a família dele, pedi que ela permitisse o acesso, então, ao celular. Me comprometi, que se ela fosse inocente, e eu percebesse isso no celular, a polícia não iria representar pela prorrogação da prisão. No momento em que ela negou o acesso ao celular, certamente porque o que seria encontrado ali não é algo que vai contribuir com a demonstração da sua inocência. A Amanda, na terça-feira, se internou em um hospital aqui de Goiânia, e nesse hospital, ela teria tentado cometer suicídio. E aí, sim, ela foi levada para uma clínica psiquiátrica, e foi nessa clínica que ela foi presa ontem. Exato. Ela foi... O primeiro interrogatório dela na polícia foi na segunda-feira, e tivemos conhecimento que ela se internou em um hospital alegando mal-estar por ter ingerido alguma coisa na terça-feira. Neste momento, só para deixar claro, ela ainda sustentava uma gravidez, que agora ela diz que perdeu esse bebê. Até ontem, ela alega que ainda está grave. Só sei que ela não está por ter recebido a informação de que o exame deu negativo. Então, ela se internou alegando esse mal-estar e alegando ter comido a mesma coisa que duas pessoas que morreram. Foi descartado qualquer intoxicação da parte dela, mas nessa internação, ela teria tentado suicídio, e por isso foi internada em uma clínica psiquiátrica local em que ela foi presa aqui pela delegacia de homicídios ontem. A polícia segue investigando, mas há informações de uma série de outros crimes relacionados à Amanda, inclusive aliciamento de menores, de crianças, para a prática de sexo, para a participação em grupos sexuais em Itumbiara. É isso, delegado? A polícia civil apurou que houve uma notícia de que ela estaria, de fato, aliciando crianças de 10 a 16 anos a práticas sexuais e consumo de bebidas alcoólicas. Não apuramos ainda quais foram os desdobramentos dessa notícia, mas, de fato, há uma notícia envolvendo a Amanda nesse sentido. Dona Escuta, Luares, pode falar. Eu queria que o delegado explicasse para a gente, Divino, a Amanda, ela já foi investigada, Rio de Janeiro, Pernambuco e outros estados também, que tipo de crimes esses que eram praticados ou que foram praticados em outros estados? A Amanda já foi investigada por outros crimes em outros estados. Quais são as suspeitas que recaem sobre ela em relação a esses crimes em outras unidades federativas? Olha, a nossa investigação aqui na Delegacia de Homicídios começou na segunda. foi quando tivemos a notícia da morte do Leonardo e da Dona Luzia e levantamos que a Amanda tem ocorrências no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e aqui em Goiás. Mas o conteúdo dessas ocorrências, excetuado a ocorrência de Tumbiara, que já foi relatada, ainda não foi verificado. Já oficiamos esses órgãos para buscar entender o que ela praticou em cada estado. Mas notícias informais já nos chegaram de estelionatos, notícias falsas por parte dela, de situações de gravidez, também com o intuito de obter vantagens financeiras e outras espécies de vantagem. Então agora, com o aprofundamento das investigações, já com a resposta dada à sociedade, a investigada presa, vamos conseguir esclarecer tudo de uma forma mais aprofundada e em breve teremos mais informações. Quem que estava presente na casa no domingo, no dia do crime, e quem sentou-se à mesa e comeu com a Amanda? A Amanda também alega que ingeriu aquele café da manhã. O senhor acredita nessa hipótese? Eu tenho certeza que ela ingeriu o café da manhã, mas certamente não o que estava envenenado. Ela sabia exatamente o que tinha veneno e o que não tinha. E até para manter a simulação de uma pessoa querida e próxima à família, ela deve sim ter comido alguma coisa, mas claro, ela comeu o que ela não colocou veneno. Acredito, acreditamos na Polícia Civil isso. E quem estava na casa eram as vítimas, Leonardo e a dona Luzia, mãe dele, e o pai do Leonardo também estava, o seu João, além da Amanda. Eram essas quatro pessoas naquela reunião e só o seu João não comeu nada. Ele foi o único que não faleceu, além da Amanda, que provavelmente sabia o que estava envenenado e o que não estava. A Ana Paula, irmã do Leonardo Filho, ela chegou a falar com o senhor, ela deu o depoimento, o Leonardo Filho ainda não falou, a polícia está respeitando o luto. O seu João, que também é esposo da dona Luzia, também ainda não foi ouvido, a polícia está respeitando o luto. Mas a Ana Paula, filha do Leozão, irmã do Leonardo Júnior, falou com a polícia e ela disse se ela já havia notado alguma coisa diferente na Amanda. Por que o irmão dela tinha terminado o relacionamento com a Amanda? Olha, foi ouvida uma irmã do Leonardo, salvo engano, a Kênia, e ela relatou um comportamento suspeito por parte da Amanda, sim. Nenhuma acusação formal desse homicídio, mas uma primeira suspeita surgiu ali, quando ela disse que havia uma insistência por parte da Amanda em uma aproximação com a família do ex-namorado, uma aproximação maior do que aquela mera cordialidade pelo vínculo que eles teriam pelo neto futuro, que era noticiado pela Amanda. Então, a primeira suspeita que surgiu foi, sim, dessa entrevista com a irmã da vítima, Leonardo. Inclusive, o Leonardo, filho, pediu de forma bastante insistente para a Amanda parar de frequentar a casa do pai dele após o término do namoro. E ela, mesmo assim, insistia nessa aproximação. Exato. O que nos chegou é que ele pediu para que esse contato fosse um pouco menos próximo até pelo fim recente do relacionamento, até que as coisas se acomodassem de forma melhor. Mesmo assim, a Amanda insistia de uma forma que gerou algum incômodo. O alegário Augusto, da Polícia Técnico-Científica, perito criminal, também esteve presente na coletiva e ele deixou claro que os exames ainda não estão prontos. É um exame bastante complexo, né, delegado? Porque são mais de 300 substâncias que eles estão analisando e não é como muita gente pensa, que você coloca uma amostra ali do suco ou do bolo de pote ou do tecido humano e já aponta qual que é a substância. É muito mais que isso, é tentativa e erro, né? Exato. E ainda tem a possibilidade de... A Amanda ficou três horas dentro da casa. Então é possível que ela tenha ministrado o veneno direto no copo das vítimas e depois, nessas três horas, lavado o copo, de forma que o exame não detecte uma substância. Agora, pelo conjunto de provas que nós já temos, temos a certeza já da morte por envenenamento, até pelo descarte de outras possibilidades e pela morte praticamente simultânea de duas pessoas que ingeriram os mesmos alimentos e pelas ameaças anteriores da Amanda e pelo fato de ela ter sido a única pessoa que teve o contato com os alimentos, ainda que ela tenha lavado o copo ou a jarra em que o veneno foi ministrado, isso não afasta a certeza de que ela é executora desse município. Devino, qual foi então, delegado, a motivação para esse crime? Como as ameaças da Amanda contra o ex-namorado e a família dele começaram próximo ao término, a Polícia Civil acredita que o motivo seja o sentimento de rejeição que ela teve quando ele terminou, rompeu o relacionamento com ela. Pode falar, Aloares. A gente está mostrando aqui um vídeo que seria um chá revelação, né? que teria sido organizado pela Amanda, inclusive o Leozão e a dona Luzia estavam nesse evento. Nessa época, ela alegava que estava grávida de quantos meses, já que o relacionamento foi culto ali entre o Leonardo e ela? Nós estamos exibindo um vídeo do chá revelação que foi feito, né? Na presença da família do Leonardo, da Amanda. Nessa época do chá revelação, ela alegava estar com quantas semanas de gravidez? Ela alegava, o que ela alegou no interrogatório foi que as semanas de gravidez são contadas da última menstruação e ela tomava, segundo informações dela, ela tomava anticoncepcional que a impedia de menstruar de forma que não se sabia, de acordo com ela, quantas semanas de gestação ela tinha. Mas ela acreditava na segunda que estava, me falou, que estaria grávida com 17 semanas aproximadas de gestação. Delegado, a polícia está investigando, então, de forma concreta, um duplo homicídio qualificado. Mas existe a possibilidade também de ser incluída aí uma tentativa de homicídio porque esses alimentos seriam destinados ao ex-namorado também, apesar dela fazer ameaças à família dele também através dos perfis falsos. Como o ex-namorado não estava presente no local, a tentativa de homicídio contra ele é descartada por uma questão legal. Mesmo que ela tivesse querido matar ele naquele momento, a morte dele seria impossível por ele não estar presente. Então, o direito chama de crime impossível. Então, a tentativa de homicídio contra ele está descartada. Não porque ela não queria matá-lo, mas por uma questão legal que exige a presença dele no local do crime. A Delegacia de Crimes Cibernéticos também foi um braço muito importante nesses primeiros dias de investigação. Isso porque quando o Leonardo Filho começou a ser ameaçado pelos perfis falsos, começou a ser incomodado com ligações mais de 100 números bloqueados, ele já registrou um boletim de ocorrência. Exato. As investigações dos perfis falsos foram iniciadas pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Goiás muito antes da ocorrência desse homicídio. Então, já estavam bem avançadas e já havia essa investigação em andamento. Delegado Carlos Alfama da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Loares. Obrigado, Divino. Ou seja, uma pessoa com traço de episcopatia, isso não justifica e não quer dizer que ela vai ser ter a pena atenuada, nada disso não, pelo contrário, né? Ou seja, uma mulher que já teria praticado crimes semelhantes fingindo gravidez com outros homens, inclusive crime de estelionato aí do Rio de Janeiro, Pernambuco e outros estados aí e teria criado essa história de gravidez como forma de manter o relacionamento ou forçar o relacionamento com o Leonardo Júnior. E naquele vídeo que a gente viu lá do Chá Revelação mostra a gente que foi feito todo um teatro, todo um teatro por ela que certamente falsificou ali exame de gravidez, deve ter falsificado documentos ali para tentar enganar. enganou a família, reuniu a família do rapaz, o Leonardo Júnior, olha aí, a Dona Luzia, ela estava nesse Chá Revelação, o Leonardo estava nesse Chá Revelação, o Leonardo Júnior também nesse Chá Revelação e tudo agora desmoronou e foi desmontado e tudo leva realmente a comprovar o que aconteceu. Ou seja, ela estava disposta realmente a mostrar que estava grávida, sendo que a polícia tem exames aí mostrando que ela não esteve, não está grávida e não esteve grávida nos últimos meses. Então a gente continua acompanhando esse caso, vou dar um recado e volto com mais informação aqui para você que acompanha o Balanço Geral aqui nesta quinta-feira.